Deixa o likezão aí, like não é bumbum, pode dar vontade E ó, quem não deixar o like não vai pegar a mestre não Ah, opa! E ó, quem não deixar o likezão? E ó, quem não deixar o likezão? E ó, quem não deixar o likezão aí? Like não é bumbum, pode dar vontade E ó, quem não deixar o like não vai pegar a mestre não E ó, quem não deixar o likezão? E ó, quem não deixar o likezão? E ó, quem não deixar o likezão? E ó, quem não deixar o likezão?